bem galera que nós acabamos de chegar quase no cume florestal da serra do alixo chegamos quase meio-dia e meio olá todo o canal do canal da cananeia o mar de cubatão a ilha do cardoso lá embaixo a galera que estava com a gente a galerinha rola o outro pico né pico gêmeo e toda aquela crista lá que a gente ia subir e que nós ficamos ali meu amor é uma perrengue né mas vale a pena agora nada melhor do que samba